Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o recheio do bolo gelado, leite ninho cremoso com nutella e eu espero que vocês gostem do vídeo. Já tem o vídeo aqui no canal da massa, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem, tá bom? Então hoje a gente vai aprender o recheio. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, aqui em uma panela eu vou acrescentar um leite condensado, um creme de leite, vou misturar muito bem esses dois ingredientes Daí eu vou acrescentar 300 ml de leite integral 80 gramas de leite em pó ninho, estou utilizando leite ninho mesmo, lembrando que quando a gente dá nome a um produto tem que utilizar o produto citado na receita, tá bom? Eu estou utilizando leite ninho integral Então vou misturar muito bem os ingredientes Misturei muito bem, então agora eu vou ligar meu fogo em fogo médio baixo e vou ficar mexendo até começar a aquecer Depois que ele começar a aquecer, eu vou acrescentar o meu chocolate nobre Então aqui a minha misturinha já aqueceu, agora eu vou acrescentar o meu chocolate nobre Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate nobre branco e eu vou misturar muito bem e agora é só ficar mexendo até chegar no ponto Pessoal, o chocolate nobre, ele encarece um pouquinho a receita, mas ele muda completamente a textura do recheio, tá bom? Então eu gosto bastante, você pode fazer sim sem o chocolate nobre, ok? Então aqui eu já estou chegando no meu ponto, eu não posso deixar um ponto muito firme nesse recheio Porque eu quero um recheio com aquela textura cremosa Então aqui eu já cheguei no ponto do meu recheio, que é o ponto que eu vejo o fundo da minha panela super rápido E o recheio volta para o lugar, tá bom, pessoal? Esse ponto é aquele ponto mais cremoso, eu não faço esse ponto para bolo confeitado, ok? Então aqui eu vou desligar o meu fogo, vou reservar em um recipiente Cobrir com um plástico em contato e deixar esfriar completamente em temperatura ambiente Se você quiser um recheio mais firme, é só ficar mais um tempinho no fogo, tá bom? E o importante desse recheio, pessoal, é fazer no fogo baixo, né? No máximo ali no fogo médio, dependendo da altura do fogo do seu fogão Porque senão ele queima, ele fica com pelotas Então é só tomar bastante cuidado para ele ficar bem cremoso Agora eu vou preparar o meu ganache de Nutella Então aqui eu tenho 200 gramas de Nutella, estou utilizando Nutella mesmo Como eu falei anteriormente, deu nome a um produto, utilizo o produto citado na receita E aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite Vou misturar os dois, misturar muito bem Até formar um ganache, como se fosse feito de chocolate mesmo E outra coisa, a textura desse ganache também não utilizo para rechear bolo confeitado, tá? A não ser que você faça uma contenção Porque ele não é uma textura super firme Então se você fizer ele em um bolo confeitado, pode ser que ele comece a vazar do seu bolo Agora para bolo gelado, bolo no pote, é perfeito Ganache de Nutella pronto, agora a gente vai montar o nosso bolinho Então eu coloquei aqui a minha fatia na minha forma Como eu falei, já tem vídeo aqui no canal da massa desse bolo Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição Bolo gelado é gostoso, bem molhadinho Então eu fiz uma calda de leite condensado com achocolatado e um pouquinho de água, tá bom? Mas você pode preparar a calda da sua preferência Pode ser só leite condensado com água, pode ser leite, água com açúcar Enfim, o que vocês desejarem Então eu vou molhar bem esse meu bolo para poder colocar o meu recheio Massa bem molhadinha Então agora eu vou colocar todo o meu recheio de leite ninho No vídeo dá para ver a textura super cremosa desse recheio Sem nenhuma pelotinha, sem nenhum gruminho Então ele fica maravilhoso mesmo, pessoal Então agora é só espalhar muito bem E agora eu venho com o meu ganache de Nutella Ele também está numa textura bem legal E a quantidade é uma quantidade perfeita para esse tamanho de bolo que eu preparei, ok? Então eu vou colocar toda a minha ganache de Nutella Claro, se você quiser colocar uma quantidade maior ou uma quantidade menor Fica a critério de vocês Porém, na minha opinião, essa quantidade é perfeita Então agora é só espalhar muito bem Daí eu coloco a minha próxima camada de massa Vou umedecer ela muito bem também Com a mesma calda Fecho o meu bolinho muito bem com o meu plástico Levo na geladeira por no mínimo seis horas E depois, no mínimo, uma hora no freezer Uma horinha no freezer é o suficiente para a gente cortar ele bem bonitinho Mas se você quiser deixar um pouquinho mais também não tem problema Até duas horinhas ali é legal, ok? Então aqui, ó, no dia seguinte Ele ficou mais de seis horas na geladeira E eu deixei uma horinha no freezer Eu vou desenformar e fatiar esse bolinho com vocês Eu esquentei um pouquinho de água Para eu poder ir molhando a minha faca Para ficar um acabamento bonito Não ficar manchado ali o recheio Mas também não tem essa necessidade É mais para deixar uma apresentação bem bonitinha para vocês E olha como ficou a lateral dele, pessoal Então agora é só medir ele certinho Para fazer as fatias Eu utilizei uma régua ali para medir E depois cortei com a minha faca Minha faca está quente, como eu falei Eu esquentei um pouquinho de água Deixei ela de molho Para poder fatiar e ele ficar bem bonitinho Para embrulhar ele, pessoal Eu estou utilizando papel alumínio comum, tá bom? Então eu vou polvilhar um pouquinho de glaçúcar aqui nesse papel Mas tem aquele papel que é próprio para bolo gelado Eu não comprei ele porque eu não achei aqui na minha cidade Mas o acabamento fica bem mais bonito Porque ele é um papel mais durinho Então polvilhei um pouquinho do meu açúcar, né? O meu glaçúcar Coloquei a minha fatia Vou mostrar de pertinho para vocês Ficou uma camada muito top de recheio, pessoal Não ficou nem muito, nem pouco A massa também ficou uma espessura bem legal Então agora é só fechar o papel alumínio E se você não quiser também comprar esse papel próprio para bolo gelado Pode ser o papel alumínio Fica bem legal também, ok? Então é só fechar bem bonitinho ali Colocar uma etiqueta bem bonitinha E pronto Daí é só comercializar o seu bolinho, pessoal Vou mostrar o resultado dele para vocês Daí agora eu vou mostrar ele para vocês Vou fazer esse esforço de comer um pedacinho Para mostrar para vocês Ficou maravilhosa a textura do recheio A massa bem molhadinha Ele bem geladinho É perfeito, pessoal Então o resultado está aqui Não esquece que na descrição eu deixo tudo certinho O quanto que eu gastei O quanto que rendeu Então confere aqui embaixo, tá bom? Então o nosso vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau